Vamos testar aí na prática a versão atualizada do IPH9076 e ver se ele realmente funciona aí no aplicativo Shotting Plus como o fabricante promete. Pessoal, antes da gente dar sequência aqui, por favor, se puder se inscrever no canal, deixa seu like aí para dar aquela fortalecida e isso ajuda demais a gente. Está do lado de cá o Junião, esse é o canal Junião Panda, nós esperamos te ajudar por aqui, tá? E se você de repente tem um controle da IPH9076 e quer saber qual que é a versão do seu controle, tá? Eu fiz um vídeo de unboxing desse controle e lá eu explico as diferenças, tá? Para você identificar aí qual que é a versão do seu controle, eu vou estar deixando o link na descrição aí, dá um pulinho lá, dá uma olhada, tá? Que você vai tirar as suas dúvidas, beleza? Direto ao ponto aqui, isso aqui não vai ajudar a gente em nada cá, só vou colocar de lado, vou só confirmar com vocês aí o modelo do controle, tá? Focou, ó, 3 em 1, wireless controle, modelo PG9076, beleza? Vou trocar aqui a tela aqui para o espelhamento e a primeira coisa que a gente deve fazer é abrir a Play Store e pesquisar pelo aplicativo Shot Impulse V3, ele já está aqui no campo de pesquisa, tá? Você clica em instalar, é um aplicativo gratuito, está na Play Store, sempre atualizado, não necessita de ativação, é só instalar, conectar o controle e usar. Vamos aguardar a instalação, foi instalado aí, você abre e vai dando as permissões solicitadas, né? Ele pediu uma solicitação aí para sobrepor outros aplicativos, vamos, né, dar permissão para ele, vamos voltar, permitir, ok, tá? Tá aí o aplicativo instalado, vamos fechar o aplicativo, fechei e agora a gente vai para a conexão do controle, tá? Eu vou na parte Bluetooth aqui, mas antes, se você ficou curioso, quer saber qual é o modelo do celular, é um Poco F3, na versão do Android 12, na versão da MIUI 13.0.6, beleza? Tranquilo, agora sim, vamos na conexão Bluetooth, tá? Ele já está procurando aí, e eu vou trocar a tela aqui, no manual do controle diz que para fazer a conexão, você tem que clicar aqui, ó, no botão Android aqui, manter pressionado e ligar o controle no botão Home, é isso que a gente vai fazer, ó, Android, botão Android, segura, ele começou a piscar o primeiro LED, vou trocar para o espelhamento, pedi para procurar aqui, ele já apareceu aqui na lista, tá? Já está conectado a conexão muito rápida, né? Segundo o manual, o Bluetooth desse controle é 5.0, tá? Portanto, um dos Bluetooth mais rápidos aí, tá? Então, você fez a conexão, desliga o controle, siga exatamente esse passo, tá? Para não ter nenhum problema com bug, abra o aplicativo, né? Ele vai abrir, vai dizer, vai pedir a permissão e vai dizer que não tem nenhum dispositivo conectado, aí sim, agora você liga o controle apenas no botão Home, porque você já fez a pré-conexão, ele vai dar uma piscada, vai atualizar e tá aí, apareceu aí, PG9076 conectado no modo direto, ou seja, só o fato dele aparecer aqui já significa que sim, ele funciona no aplicativo Shot & Plus V3, mas vamos fazer um teste? Pessoal, eu não gosto dessa bolha flutuante, se você não gosta também, eu vou dar uma dica como tirar ela daí, tá? Você vai nas três linhas aqui, abrir uma janela, você vai na quinta opção, tá escrito 7, clica e vai na segunda opção, bola flutuante, clicou, você desliga aqui o botão verde, clica em OK, pronto, a bolha sumiu, tá? Agora, o que que acontece? É muito comum você achar que, por que seu jogo apareceu aqui, que ele já tá adicionado no aplicativo? Isso não é verdade, isso aqui é apenas uma vitrine, ele tá dizendo pra você quais são os jogos que o aplicativo dá suporte, que ele pode funcionar, tá? Pra adicionar seus jogos, você rola a lista até o final, clica no botão mais, por enquanto eu só tenho o PUBG instalado, então é nele que a gente vai testar, mas isso vale pra qualquer jogo, clica aqui em adicionar, ele vai piscar a tela, adicionar, você rola de novo, perceba que o PUBG já tá aqui embaixo, você clica nele, e pra entrar no jogo por aqui, você vai clicar em editar, predefinições, clica em OK, ele vai abrir o jogo, né? Eu tomei o cuidado de abrir o jogo antes pra ficar mais rápido, embora ele tá falando aqui que eu voltei pro lobby, vou dar uma pausa aqui pra não ficar muito louco. Então voltamos aqui, pessoal, já estamos aí na área de treinamento, e, Junião, mas não tem bola flutuante agora, como que eu faço pra abrir o mapeamento? Você clica no botão Start, clicou no botão Start, perceba que apareceu um mapeamento aí, isso não vai aparecer pra você, só vai aparecer as opções aqui em branco, então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em escolher, se é a primeira vez que você vai fazer o mapeamento, Última opção aqui, mais predefinições, escolha o jogo aí, no meu caso aqui é o PUBG, tá? Eu vou clicar em OK, e ele vai me dar um mapeamento pronto do PUBG. Ah, Junião, mas eu não curti esse mapeamento aí, você clica no botão Start, e vai fazendo as mudanças aqui, eu não gostei dessa seta aqui, ó. Eu arrasto e apago ela pra cima da lixeira, eu vou trocar só o RT de lugar, porque a minha intenção aqui não é mostrar mapeamento, e sim que o controle funciona no Shot Impulse, tá? Vou clicar aqui em salvar, beleza? E vou prender aqui no suporte, pra ficar melhor aqui a minha visualização. Prendi errado. Aqui, só pra eu visualizar. E tá aí, ó, sim, o controle funciona no aplicativo. Vou fechar aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, mais uma vez, vou aproximar aí, ó, tá? Vou trocar a tela aqui, ó, é o mesmo controle, tá? Só pra que não fique dúvidas, né? Então tá aí, ó. Mapeamento aí funcionando normal, é lógico, né? Você precisa configurar do seu jeito, mexer em sensibilidade, mas isso aí é uma outra coisa. Então, de fato, o IPH9076 funciona sim no aplicativo Shot Impulse. Deixa eu só falar uma coisa que eu anotei ali e esqueci de falar. No manual da IPH9076, tá? Lá diz que celulares com processadores MediaTek podem apresentar mau funcionamento ou não funcionar no aplicativo Shot Impulse V3. Então, se de repente você tá pensando em comprar um controle com suporte do Shot Impulse, né? Que funciona num Shot Impulse e tem um celular com processador MediaTek, tá? É pra sua conta e risco, tá? Pessoal, eu tô terminando o vídeo aqui, vou fazer a minha avaliação final, tá? A minha conclusão. Olha, vale a pena esse controle? Vale a pena pelo preço, tá? Eu paguei R$100 nesse controle, eu acho que até, sei lá, R$130 num controle desse aqui, né? Uma pegada gostosa, Bluetooth rápido, resposta rápida. Tem um aplicativo aí que não necessita de ativação, que é a dor de cabeça da maioria da galera que vem pro mobile tentar jogar de controle, né? Eu acho que vale a pena sim, é uma excelente aquisição. Vai até R$150, vamos dizer assim, entendeu? Vale lembrar que os controles da IPH90 são controles de entrada, né? Existem coisas melhores no mercado aí, mas custam mais caro. Beleza, pessoal? O vídeo foi esse aí, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas aí, né? De alguém aí, espero que eu tenha ajudado, né? Se gostou do vídeo, deixa o like aí pra dar aquela moral. A gente se encontra aí com certeza num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui...